Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Conheceu o Rodox hoje ou você chegou a dar uma olhada? Já conheci o trabalho do Rodox, mas ele, pessoa, eu não conheci. E é legal ver ele que faz esse trabalho sério, porque a gente sabe, a internet tem de tudo, né cara? Então é legal quando você encontra alguém que está firme naquilo ali, alguém com uma consciência legal do que está fazendo. Porque isso aí não é só fenômeno, isso aí é consciência também, né cara? Não é só a gente, por exemplo, mexer uma cadeira ali, tudo bem, mas despertar a consciência é mais importante do que um troço se mexendo. E o lance todo de objetos é energia, cara. E a gente precisa estudar energia para entender as coisas, né Rodox? Qualquer coisa é energia, até o corpo. E se você tem uma presença extrafísica ali no ambiente, é um campo de energia que às vezes interage energeticamente no ambiente. Normalmente, se você pega uma presença extrafísica, mesmo nativa, pura, atravessa os objetos, não vai interferir numa energia. Mas se você pega alguém que está meio preso energeticamente aqui, bem condensado, a energia dele pode interagir com o ambiente e dar um efeito que pode ser captado, pode ser pesquisado, como uma manifestação de energia agora. Aonde é que isto acontece mais? O que o Rodox pode confirmar? Lugares onde a energia já era pesada, onde teve um crime, uma energia presa, porque ali a condensação é maior e pela vibração ser mais próxima do plano físico, acaba acontecendo algo que você pode gravar, pode interagir. Extrafisicamente, por exemplo, o Saulo está fora do corpo, a condição é outra. Você às vezes encontra um cara fora do corpo, a interação energética é diferente de alguém que está num campo energético aqui, ligado... Às vezes o cara está ali há tanto tempo que ele e a energia são uma coisa só, cara. Para você tirar o cara dali, fica difícil, porque ele e o ambiente são um só. Você vai ter que mudar o ambiente inteiro junto com ele. Se não, o cara às vezes não sai. E o astral demora um pouco mais de mudar. O astral demora um pouco mais de mudar, também tem isso, né? Às vezes você muda o astral, o físico, o astral continua da forma antiga. E às vezes também, você pode pintar a casa, fazer tudo, mas se não mudar o clima anterior que está impregnado, se ele for muito forte, antigo, fenômenos podem acontecer naquele lugar, mesmo com outra pessoa que não tenha nada a ver aquilo, porque ela está entrando num ambiente que está contaminada energeticamente há um tempão. Por isso, às vezes, a pessoa muda para uma casa. Hoje mesmo, uma aluna estava falando para mim. Mudou para uma casa, começou a ter ataque extrafísico do nada. Mas o problema não era dela. O ambiente antes dela morar era muito ruim. Então, ela foi... E fica a energia pesada, a forma mental das pessoas que moravam, impregnada a energia. E aí, algumas entidades, às vezes, ficam ali. Por isso, tem a importância de sempre, quando você for mudar de casa, sempre ter uma limpeza, né? Como o Rodóxico lá na outra lá. E não só casa, mas, por exemplo, é para um carro que você compra usado. O carro pode ter a atmosfera do motorista anterior... Passa horas. E, às vezes, tem presenças extrafísicas que estão agarradas no motorista, mas em função da atmosfera do carro, cara. O cara passa o carro, o cara fica. Sim. E você herda ali um encosto. Vamos... Aí, quer dizer, um fusca com encosto. Eu vou te falar uma coisa. Eu posso pegar os carros com encosto. Ou seja... Mas eu passo para frente com bem pior. Antes de você comprar um carro, você chama... Chama um leitor áurico para ver se carro está bom. Pode comprar. Não é mais mecânico. Eu sempre que eu compro um carro... Eu tive dois carros. Um eu tinha comprado na concessionária e agora eu estou com um carro usado. Eu sempre coloco as turmalinas negras lá embaixo do banco do motorista... De todas as turmalinas, ela absorve, neutraliza a energia pesada. O legal é que você comprou um carro, lava ele inteiro, por dentro e por fora. O que a pessoa tem que fazer também? Senta no banco do motorista, onde ela vai dirigir, tira uma meia hora e envolve o carro num campo de luz, cara. Com a tua mente, com a tua energia. Deixa preparado para você, com a sua energia, a sua atmosfera, sua pegada. Será só me algo seu, né? E algo seu. Porque senão a atmosfera antiga, ela pode interferir. Entendi. Legal. Fala aí, Bruno. É a questão também que, não é só da turmalina, nada. A filha da meia-madrinha, sempre quando ela comprava o carro, alguma coisa assim, ela levava lá na igreja católica lá, pedia para o padre benzer, abençoar. Isso também ajuda, porque é a fé dela, cara. E ela tem que respeitar o que ela acredita. Vai lá, dá um efeito. O outro vai levar para o médium dar o passo, para o pastor abençoar, para o guru. O lance é a energia e como ela respeita aquilo. Isso aí é o que vai dar diferença no final.